Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou mais uma vez com o Motorola Edge 40 Nesse vídeo aqui eu vou te contar como que foi a minha experiência de uso ao passar aproximadamente 30 dias usando esse aparelho no meu dia-a-dia, tá bom? Então vem comigo que logo após o evento vocês saberão todos os detalhes sobre esse vídeo Muito bem galera, mas antes de começarmos esse vídeo eu quero agradecer ao pessoal da Motorola por ter enviado o Motorola Edge 40 para vídeos aqui no canal para vocês Caso vocês tenham interesse em comprá-lo, deixarei o link de compra na descrição com os menores preços que eu encontrar Obviamente eu peço para você também deixar aquele like maroto, de se inscrever neste canal e ativar as notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Galera, uma das coisas que vai me chamar a atenção de fato está utilizando o Motorola Edge 40 Exatamente o seu desempenho e também o seu design Mano, é de fato um dispositivo muito bonito e muito elegante A Motorola realmente soube trabalhar perfeitamente todos os detalhes desse dispositivo Seja aí na carcaça, na tampa traseira e também obviamente na tela né Nós temos aqui uma tela grande galera, são 6,55 polegadas Com tecnologia P-OLED, resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 144 Hz Meus amigos, a Motorola não está de brincadeira e realmente caprichou muito bem nesse dispositivo Entregando aí de fato o que há de melhor no mercado de smartphones Está mostrando para vocês aqui a questão da taxa de atualização Olha só galera, 144 Hz, realmente é bem interessante Então aqui na câmera 2 eu vou mostrar para vocês alguns detalhes sobre essa tela Nós temos aqui uma leve curvatura nas bordas O que deixou esse dispositivo ainda mais elegante E as bordas na parte de cima e embaixo realmente são bem significantes E tornam realmente a usabilidade perfeita para o seu dia a dia Nós temos a câmera de selfie recortada bem lá no cantinho O que realmente ela se torna bem perceptível no seu dia a dia, tá bom? Já aqui na parte de trás pessoal do dispositivo ele traz uma tampa de plástico, tá bom? Uma tampa de plástico que tem um material fosco, um material áspero Que vai facilitar bastante a empunhadura desse dispositivo, tá? Ele não tende a descorregar nas suas mãos exatamente porque ele é um pouco áspero Temos aqui obviamente o conjunto das suas câmeras Sendo a sua principal de 50 megapixos, tá pessoal? Essa câmera é bem grandona E já traz obviamente a estabilização ótica juntamente com o flash dual-ton Aqui ao centro nós temos a logo da Motorola Na parte de baixo a bandeja de chip que vai suportar um chip e um S1, beleza? Temos ainda aqui a entrada tipo C, microfone, áudio, estéreo E os botões de volume juntamente com liga-desliga Bem, olha só pessoal, bem destacado aqui E bem bonitinho também, tá? Ele é um dispositivo bem fino, como vocês podem ver Ele pesa cerca de 172 gramas, pessoal É um aparelho realmente que tem uma pegada excepcional Temos leitor de impressão digital sob a tela Olha só que bacana Realmente ele funciona de forma bem rápida e bem precisa Já falando em termos de desempenho Nós temos aqui o processador MediaTek Que é o Dimensity 8020 Então esse processador ele tem um clock máximo de 2.6 GHz, pessoal Temos aqui obviamente mais 8 GB de memória RAM E a versão única, né? De 256 GB Que é exatamente essa versão que eu estou utilizando, tá? Então não há uma outra versão de 128 ou 512, não O Motorola Edge 40 Ele só sai de fato com essa versão 8 de RAM, 256 Ok, galera? Então nós temos aqui de fato um dispositivo Que em termos de armazenamento Ele vai realmente satisfazer todas as suas necessidades Infelizmente não há a possibilidade De você estar expandindo a questão da memória interna, né? Via cartão micro SD Mas existe sim a possibilidade de você estar utilizando o Hub tipo C Desde que de fato ele tenha a entrada micro SD ou SD, tá bom, pessoal? Para que de fato você possa estar conectando o cartão de memória lá no Hub E aqui, obviamente, na entrada tipo C Como eu já havia falado anteriormente Ele possui aqui 8 GB de memória RAM Já está atualizado como Android 13, né? Felizmente, galera E aqui ainda há a possibilidade de a gente estar Olha só, aumentando a questão do desempenho desse aparelho, tá bom? Pessoal, simplesmente a gente clica aqui E ele vai aumentar consideravelmente o desempenho Do hardware desse dispositivo Mas em outras palavras, galera Eu diria para vocês que em termos de desempenho Realmente em jogos pesados, galera Esse dispositivo conseguiu jogar absolutamente tudo, né? Ele conseguiu rodar absolutamente tudo Tudo realmente no talo E sem engasgo, sem travamento Que realmente é bem bacana Já é de se esperar Exatamente um dispositivo tal como esse Que custa aí seus 3.400 reais, né, galera? Então, realmente, para você que busca Um dispositivo para desempenhar perfeitamente os seus jogos Para você estar utilizando nas redes sociais Navegar na internet Utilizar no seu dia a dia Realmente em termos de desempenho Ele vai te atender perfeitamente E também na questão do armazenamento interno, beleza? Bem, pessoal, então essa tela De fato aqui possui uma qualidade Um brilho aproximado de 400 nits Então, realmente, tanto sob a luz solar Como também em um ambiente um pouco mais escuro Você vai conseguir verificar Enxergar suas informações com bastante evidência, tá? Então, de fato, é uma tela muito boa Mas todo cuidado é pouco, meus amigos Porque se você derrubar esse dispositivo E quebrar essa tela Realmente você vai ter um prejuízo Muito, mas muito grande, tá? Em termos de tecnologia Nós temos aqui NFC Temos Wi-Fi 5G Bluetooth 5.2 A certificação IP68 Que, na verdade, torna esse dispositivo aqui A prova d'água Então, eu posso, obviamente, mergulhar com ele Até um metro e meio de profundidade Por até 30 minutos E nada vai acontecer com esse dispositivo Desde que a bandeja esteja totalmente Inserida no dispositivo, tá bom? E aí eu vou poder mergulhar Ter minhas fotos debaixo d'água Fazer aqueles vídeos bem interessantes Mas todo cuidado é pouco Porque essa tecnologia Ela é gradativa Ou seja Com o passar do tempo Ela vai se desgastando pouco a pouco E vai chegar o momento Que, de fato, não vai ter essa eficiência toda De você poder mergulhar Até um metro e meio de profundidade Por 30 minutos, tá bom? Então, todo cuidado é pouco Principalmente nesse quesito Beleza, galera? Temos aqui, obviamente, galera Um dispositivo que Traz uma interface bem enxuta Eu diria pra vocês Que, pra você que não gosta tanto assim E aplicativos Essa interface, ela vai te agradar Muito bem, tá bom? Isso aqui realmente é bem bacana Favorece bastante a usabilidade E também a questão do armazenamento interno Esses aplicativos que já estão instalados aqui Pessoal, é possível você estar desinstalando Facilmente Simplesmente apertando e segurando Olha só Como a pasta segura Beleza, pessoal? Então, realmente, isso aqui é bem interessante E por falar em recursos Nós temos aqui Também o modo Head For Ou seja Esse modo, ele vai espelhar Basicamente a tela desse dispositivo Em um monitor, tá bom? Desde que, de fato, você esteja utilizando O Windows Ou até mesmo em uma Smart TV E aí você vai conseguir espelhar Via cabo Ou via wireless, tá? Então é importante Que você tenha uma conexão muito boa Para que, de fato, ele possa estar funcionando perfeitamente E com esse modo ativado Você vai conseguir jogar os seus jogos favoritos Você vai conseguir exibir aquelas fotos de férias Para toda a família Ver vídeos, filmes e séries, etc Realmente é uma infinidade de possibilidades Que você, de fato, pode estar explorando Através do modo Head For Ele ainda possui carregamento por indução De 15 watts, tá bom? Então, simplesmente, você encaixa ele aqui em cima da base E ele vai estar carregando de forma bem rápida No quesito câmera, meus amigos Realmente houve um upgrade aqui Nesse dispositivo, tá? Se referindo, obviamente A outros dispositivos mais antigos, tá bom? Temos aqui uma câmera de 50 megapixels E uma lente híbrida de 13 Ou seja, essa lente aqui Ela é ultra wide Sensor de profundidade E também a macro, beleza? Então, essa lente aqui principal Ela consegue gravar vídeos em 4K30 Com estabilização óptica E a selfie dele possui 32 megapixels Uma coisa que eu, particularmente, não curto tanto, galera Exatamente o layout O layout de câmera aqui dos dispositivos da Motorola Infelizmente, não temos aqui a possibilidade De você estar utilizando o modo de vídeo profissional, tá? Para você que quer utilizar esse dispositivo Para gravação de vídeos profissional Então, ele, de fato, não possui esse recurso Então, você só vai ter, de fato Aqui, essa possibilidade de estar alternando entre 4K Essas configurações bem básicas Que nós temos aqui nesse aplicativo Se você quiser algo a mais Você, de fato, vai ter que instalar Um aplicativo de terceiros, beleza? Nós temos aqui câmera lenta Temos o modo foto Modo retrato Modo profissional E também aqui o modo mais Temos aqui, exatamente O modo noturno Panorama E outras funções Bem interessantes, beleza? Na sequência Vou deixar passando algumas fotos para vocês Que eu tirei com esse dispositivo Tanto de dia Quanto à noite Quanto à noite Se inscreva. Bem pessoal, então para nós encerrarmos esse vídeo aqui, o Motorola Edge 40, ele traz a bateria de 4.400 miliamperes, o que pode ser pouco, mas não é galera. Em termos de autonomia, realmente eu consegui fazer entre 5 e 6 horas de tela com ele, o que realmente é bem interessante. E felizmente a Motorola já manda no kit de compra o seu carregador de 68 watts, que vai carregar a bateria desse aparelho em menos de 50 minutos. Fica entre 40 a 50 minutos, isso de 0 a 100, tá pessoal? Então realmente é bem bacana e vai reestabelecer a bateria por completa desse dispositivo em muito pouco tempo, tá? Então por exemplo, ele encontra esse aqui em 18%, tá? Como vocês podem ver, olha só. Tentar focar para vocês aí, ele encontra-se em 18%. Aí digamos que eu vou sair, tá? E em uma eventual situação que eu vou estar utilizando de forma um pouco mais excessiva esse dispositivo, como vocês podem ver. Então simplesmente só pelo fato de eu estar colocando no carregador, enquanto eu vou agitando o cabelo, que eu vou pegando alguma coisa ou outra, ele já vai ter carga suficiente aí para mim estar utilizando realmente por muito tempo, tá? Que realmente é bem bacana. Diferente de outros dispositivos, nós temos no mercado que infelizmente só possui carregamento de 25 watts e o fabricante ainda não manda essa fonte no kit de compra do produto, tá? Então tá aí pessoal, eu diria para vocês que é um aparelho muito bem acertado, ele vai te entregar desempenho, uma tela maravilhosa, funcionalidades e recursos realmente bem interessantes. Porém uma coisa que ele deixa a desejar exatamente no preço, infelizmente ele está custando cerca de R$3.400, R$3.500, o que realmente chega muito próximo ali ao Motorola Edge 30 Ultra, galera. Que traz a câmera de 200 megapixels, carregamento de 125 watts, o que realmente é bem mais interessante de fato você comprar o 30 Ultra, né? O Motorola Edge 30 Ultra do que basicamente esse aqui. Qual é a situação que de fato vale a pena você estar comprando o Motorola Edge 40? Quando ele estiver aí na faixa de R$2.500, R$2.600, R$2.700, basicamente isso. Aí sim vai valer a pena você estar comprando esse aparelho no momento, tá? Mas atualmente, atualmente não vale a pena você estar comprando esse dispositivo, beleza? Então tá aí pessoal, isso aqui é a minha análise mais sincera e o mais imparcial sobre o Motorola Edge 40. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu peço a você que deixe aqui abaixo nos comentários, que obviamente eu terei o maior prazer de estar te respondendo. Não se esqueça daquele like maroto e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até os próximos vídeos.